Muitas vidas dependem da possibilidade de encontrar um doador compatível para um transplante de medula. E o Instituto Pietro, parabéns, Beto, se dedica a conscientizar as pessoas, a mobilizar para que essas pessoas que esperam pela possibilidade da sua recuperação, muitas crianças, jovens, pessoas de diversas idades, tenham a possibilidade de encontrar um doador e assim seguirem as suas vidas, para si e para as suas famílias, que evidentemente sofrem junto a doença e também, evidentemente, a perda. E por isso, no dia de hoje, o cidadão Eduardo Leite toma essa medida de fazer o cadastramento neste banco de dados para doadores, voluntários de medula óssea e peço a todos aqueles que também puderem fazer, que o façam, que se apresentem, que deem a sua colaboração e que ajudem a salvar vidas. Vou passar imediatamente a palavra para a nossa secretária de Estado da Saúde, Marita Bergman, agradecendo também a ela e a equipe da Secretaria de Saúde que está mobilizada nessa causa. Bom dia, senhor governador, eu fico emocionada de assistir esse ato, onde o cidadão Eduardo Leite está dando o exemplo de que nós podemos mobilizar a comunidade gaúcha para que sejam doadores voluntários de medula óssea. Eu queria também dizer ao sempre deputado Beto Albuquerque, que dirige o Instituto Pietro, que a sua lei, a 11.930, é uma inspiração para que o Brasil possa seguir fazendo o seu trabalho na Rede Nacional de Registro de Voluntários de Medula Óssea para a captação de doadores de medula no país. Quero cumprimentar a nossa diretora do Hemocentro, dizendo a ela e já dizendo a todos que acompanham esse momento que os nossos oito Hemocentros, coordenados pela rede estadual, fazem também cadastro de medula óssea. E quero cumprimentar a querida deputada Francene Baia, que tem sido uma das parceiras na área da saúde. O que nós podemos dizer rapidamente nesse ato? É que o cidadão procure as unidades, além dos Hemocentros, Hospital de Clínicas, o GHC, para serem doadores. Entre 18 e 55 anos podem estar sendo mais um que, analisando a sua amostra de sangue, que poderá salvar vidas. Além disso, nós gostaríamos de dizer que, evidentemente, durante essa pandemia diminuiu muito o número de cadastro. E gostaríamos aqui de mobilizarmos a todos aqueles que procurem as unidades. Além disso, dizer da importância da atualização do cadastro. Porque quando se há a possibilidade de uma compatibilidade entre quem precisa receber, os dados têm que estar atualizados, telefone, endereço, para que se localize rapidamente o possível doador. E, por fim, senhor governador, para nós, aqui é de suma importância esse ato. Porque temos hoje 183 pessoas esperando a medula óssea. Pessoas com leucemia e, certamente, essas pessoas têm a esperança e nós poderemos, através de um possível doador, salvarmos vidas. Essa é a nossa maior missão. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Arita Bergman. Eu vou passar, imediatamente, a palavra ao Beto Albuquerque, que dirige o Instituto Petro, nosso ex-deputado federal, ex-deputado estadual, enfim. Alguém que já teve muita colaboração aí com o Estado e que continua engajado em campanhas como essa. Por favor, Beto. Boa tarde a todos. Quero saudar com muita emoção essa atividade e a presença do governador Eduardo Leite. Todos esses atos, todos os anos, todas as semanas nacionais, sempre me emocionam muito, me comovem muito, porque a origem dessa semana tem como marca a perda do meu filho com 19 anos, o Pietro, que também precisou de um doador de medula óssea. E, na oportunidade, 11 anos atrás, infelizmente, o cadastro dos doadores, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, era ainda muito pequeno. Tínhamos ao redor de 800 mil doadores cadastrados no Brasil, 35 mil aqui no Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo que me comove, que me emociona, também me alegra atos dessa natureza, governador Eduardo Leite, especialmente quando pessoas com alta responsabilidade, com alto significado, não só político, mas de cidadão gaúcho, como V. Exª, toma a decisão, primeiro, de permitir dentro do Palácio Peratini, pela segunda vez o Instituto Petro está aqui dentro, em todos esses anos, permitir a nossa presença nessa semana e, acima de tudo, a sua atitude de se cadastrar como doador de medula é um exemplo significativo que vale toda semana, tenha certeza, V. Exª, o senhor é um jovem governador e, quanto mais jovens são os cadastrados para serem doadores de medula, mais tempo essas amostras de doadores ficam no sistema à disposição dos pacientes com leucemias. Na realidade, são 78 doenças passíveis de cura pelo transplante de medula. Então, o seu gesto é um gesto que nos ajuda muito nessa causa. Quero saudar a secretária Rita, uma brilhante secretária, uma companheira de todas as horas nesse debate, em tantos outros, e agradecer muito também, sempre, a companhia secretária Rita, da sua secretaria estadual, nas nossas lutas, já que o Hemocentro, a quem eu abraço aqui a direção e todos os seus funcionários, é o principal parceiro da nossa luta de cadastro de medula óssea. Ou seja, a porta de entrada de todas as doações de medula óssea são pelos nossos Hemocentros, para termos a garantia da qualidade, para termos a garantia de sucesso na hora da captação e na hora também do transplante propriamente dito. Então, agradeço muito a presença do governo e a oportunidade. E saúdo a deputada Franciane Bairro, pela sua presença, por sua companhia nessa luta. Eu vou muito rapidamente, governador, dizer a todos, que inclusive estão nos acompanhando no YouTube, eu quero saudar, nós temos em média 12.500 casos novos de doenças passíveis de transplante de medula óssea, todos os anos. 40% dessas pessoas que contraem essas doenças podem encontrar cura na quimioterapia, na radioterapia. Mas 60%, de um modo geral, tendem a precisar de um doador 100% compatível. E a chance de eu ter alguém 100% compatível em 10 variáveis genéticas que são necessárias para se fazer o transplante é de uma em 100 mil possibilidades. Então, você veja que é um desafio para todo pai, para toda mãe, para todo paciente vencer isso. É por isso que, com a lei já referida pela nobre secretária Arita, nós conseguimos, de certa forma, mexer com o poder público, mexer com entidades não governamentais, mexer com entidades, com a imprensa. E passamos 11 anos para cá, de 800 mil cadastros para 5.249.000 cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula, o Redome, número esse até setembro desse ano já registrado. Somos o terceiro banco, maior banco de doadores de medula do mundo no Brasil, hoje, o Redome. E graças à qualidade do controle dos hemocentros, do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, do Registro Nacional de Doadores de Medula, o Redome, nós conseguimos, alguns anos atrás, linkar o nosso banco com todos os bancos de doadores de medula dos Estados Unidos, de todos os Estados americanos e de todos os países europeus. Então, hoje, um paciente que tem uma dessas doenças, que necessita fazer transplante, ela tem 45 milhões de doadores de medula cadastrados. Isso tem significado um avanço fantástico, porque 85% e até 90% dos casos, hoje, de transplante tem se encontrado o doador. Mas ainda temos passos de aumento de leitos, de aumento de equipes, de transplantes. Há uma ausência muito preocupante de hematologistas para fazer o transplante, hematologistas especializados. Enfim, continuamos lutando em outras direções. E muito preocupados esse ano, parece que esse ano de 2020, de fato, veio para ser um ano muito difícil, nós recebemos uma notícia, agora, uma semana atrás, que o laboratório Pierre Fabre, do Brasil, que fornece o principal medicamento para fazer transplante de medula, decidiu não fornecer mais o medicamento a partir de janeiro. Ou seja, estamos às vésperas de uma possibilidade gravíssima de paralisação de transplante de medula, por uma decisão unilateral de um laboratório, que, infelizmente, no Brasil, ele decide a hora que ele quer sair do mercado, a hora que ele quer desabastecer o mercado, sem nenhuma consequência. E eu espero que aqueles que estão nos assistindo, e a secretária Rita já está tomando as providências que o Estado pode ter, junto com os demais secretários de Estado, para que o governo, o Ministério da Saúde, especialmente, não deixe haver esse desabastecimento. Muitas mortes ocorrerão de pessoas que estão aguardando o transplante se esse criminoso ato unilateral desse laboratório acontecer em janeiro. Mas o importante é que estamos aqui celebrando a vida, todos nós somos amigos da vida, temos a vida como prioridade, e o seu cadastro, para nós, é um marco histórico nessa 12ª Semana Nacional de Mobilização por Doação e por Transplantes de Medula no Brasil. Nós agradecemos muito, governador, a sua imediata decisão, sem pestanejar, o seu entusiasmo com a nossa causa, e de nos permitir estarmos todos aqui no Palácio Piratini, nessa semana, contando para o Brasil o que estamos fazendo aqui e que todos podem fazer em outros estados, em outros lugares, enfim, para ajudar as pessoas a sobreviver. Eu encerro dizendo uma coisa para você que está nos assistindo. É muito simples ser um doador de medula. Basta ir ali no hemocentro da tua cidade, ou aqui em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas também faz cadastro, você vai tirar 5 ml de sangue do tempo, vai preencher os dados pessoais, e pronto, você é um candidato a doar a tua medula, se um dia Deus te abençoar como alguém compatível que está precisando de você. Isso é simples, é fácil, mas é decisivo entre a vida e a morte com o paciente. Se o Petro estivesse vivo hoje, o meu filho não morreria. Eu tenho dito isso, porque hoje as condições que nós temos nesta área são excepcionalmente muito maiores, melhores do que a época que eu vivi 11 anos atrás. E tudo graças ao esforço, à solidariedade das pessoas. Governador, seja muito bem-vindo ao Registro Nacional de Doadores da Medula. É uma emoção poder testemunhar no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto. Belíssima manifestação. Te cumprimento pela dedicação a esta causa, transformando a tua experiência pessoal com este tema num motivo de luta para ajudar outras pessoas. Eu faço a assinatura aqui do meu cadastro e passo aqui imediatamente à nossa coordenadora do Hemocentro, a Elanir. Vou pedir que o Beto possa acompanhar aqui ao lado, como diretor do Instituto Preto, para a gente poder fazer essa entrega. Secretário Arita, também, deputado Franciano. E gostaria, obrigado, Elanir, obrigado pela dedicação da nossa equipe do Hemocentro. Quero fazer só três registros, já tive a oportunidade de falar. O mais importante do momento é a entrega do cadastro, mas acho que o momento que a gente vive no mundo em função da pandemia mostrou que saúde é muito mais do que simplesmente pagarmos os nossos impostos e o governo se encarrega. saúde demanda esforço coletivo. A saúde coletiva e a saúde individualmente depende do comportamento dos outros, depende das ações dos outros, depende do cuidado dos outros. A pandemia tem demonstrado isso. E aqui a gente está diante de uma situação, de uma doença ou de doenças para as quais existem, existe a cura se encontrar um doador compatível da medula. E que mostram, portanto, a necessidade de nós termos essa percepção e essa solidariedade. Eu costumo dizer também que acho que todos nós queremos, se não todos, a grande maioria, esmagadora maioria, quer se mudar o mundo para melhor. E existem muitas formas de se mudar o mundo para melhor. não precisa ser governador, presidente da república, prefeito, seja o que for, para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o governo, claro, dá escala à mudança porque toca na vida de muita gente. Mas as pessoas podem fazer diferença no mundo sendo bons profissionais, bons pais e mães, sendo uma liderança na vizinhança, ajudando as outras pessoas e, acima de tudo, sendo solidárias. Assim a gente pode, efetivamente, mudar o mundo. E, como você mesmo falou, talvez absolutamente impossível, impensável para mim nesse momento, o sentimento que deve ter uma pessoa que, ao se cadastrar, descobre que tem compatibilidade com alguém e, através deste gesto, a doação de medula, salva uma outra vida. O tamanho desta bênção, o tamanho do impacto e do sentimento de utilidade para além de si mesmo, para além de cuidar de si, ajudar na vida de outra pessoa, é algo que eu não consigo imaginar, mas consigo projetar que seja uma sensação absurdamente maravilhosa, fantástica. Então, a gente, com esse ato, busca sensibilizar e demonstrar para as pessoas que não tem nenhum segredo, não tem nenhuma burocracia, é algo simples, mas que faz 100% de diferença na vida de alguém. Obrigado e parabéns a todos que se mobilizam nessa luta.